DJ Lelay passando aqui para convidar vocês para Domingão. É Domingão, é lá em Piratininga, em o baile do Cariçal e Cafubá das antigas. Com a equipe Pipos, aquela braba horrores, o Cacarecão. Tem DJ do Rio, vários DJs. Então não perca, é Domingão lá no baile do Cariçal e Cafubá. Valeu, mudinho! É o cara dos bares. Então, gente, vou fazer aquela montagem ao vivo aqui que amassou, né? Lá no baile do Estado, né? Agora, pega a visão! Todos os contextos, todos os irmãos, a galera da Brasília, a dona Marta e o Estadão. Todos os contextos, todos os irmãos, a galera da Brasília, a dona Marta e o Estadão. A dona Marta e 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 a E o Estadão E o Estadão